Eu vou falar que eu evito me apaixonar, Luciana, porque quando eu me apaixono, eu fico burra. Eu só quero entender como é que faz isso, por favor. É só tentar falar assim, ó, quando tá começando a gostar, ou o boy é muito gostoso. Aí você só não liga mais. É, se ele ligar te procurando de novo, você fala, hoje eu não tenho data, agora tem que esperar. Ai, eu vou ter que nascer de novo. Mas é, quando eu começo... Quando você finalmente acha um gostoso, você fala, ah, não dá pra falar. Mas tem que ser, ou você, no nosso caso, ou a gente ganha dinheiro, ou a gente se apaixona. Porque as duas coisas juntas não dão certo, na minha opinião. Eu já me apaixonei e já fui muito burra, por quê? Se eu estou apaixonada, eu não quero... É, não tem nada a ver. Eu não quero que outro homem toque em mim. É verdade. Eu até falei já isso aqui, né? E se o cara que eu tô apaixonada aceita essa situação, eu não quero. Pô, que espécie de amor é essa? Eu não quero.